fazendo aqui um unboxing com um dos melhores filmes do Jack Chan na minha opinião gente filme que é incrível e sensacional traz toda aquela estilo comédia dele gente é engraçado demais quem não viu por favor assista tem aí tem gente aqui no YouTube completo com com qualidade boa até vou deixar o link a gente assista esse filme assista você vai ajudar muito a gente muito vai querer ver muitas vezes é muito legal esse filme para ser mais exato na verdade ele é um live action na verdade de um anime e de um mangá e foi lançado no ano de 1993 né então aí para o nosso querido Jack Chan gente eu fiquei muito feliz antes primeiramente agradecer pelo meu amigo Pedro que ele me deu de de presente esse esse filme é um filme que faltava na minha coleção queria muito ter queria muito muito mesmo até eu cheguei de ver no Mercado Livre para mim comprar mas tava 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 bastante cara né porque é um filme já é um e infelizmente eu não não ia poder comprar então mais ele né mas olha só que que bacana né o meu amigo Pedro né que é muito fã também do Jack Chan a gente a gente conhece já bastante tempo né Pedro que mora lá no Rio de Janeiro e a gente fez amizade graças a graças a o Jack Chan deu essa belezura essa relíquia de presente gente muito com muito feliz muito aqui a sinopse que vai dar uma uma pausada aí no vídeo e tá aí algumas fotos e algumas cenas né assista pessoal vocês vão curtir muito assista ele faz paródia aí aos jogos do do lá do jogo Street Fighter ali de Chun-Li cara é foda demais assista só vou assistindo pra você ver ver o quão massa que é esse filme pra mim tá no meu top 10 de certeza é um filme que marcou carreira mesmo do nosso querido Jack Chan beleza pessoal obrigado Pedro obrigado por esse esse obrigado muito pelo um presentão mesmo é isso aí Viva Jack Chan